Deus, não se preocupe. Eu não desisti de você. Você se perdeu, mas vou te perdoar novamente. Quando você pede perdão, vou te dar força e te purificar de todo o erro. Conforto você quando perde a esperança. Amém. Dias melhores já são seus. O dinheiro está se preparando para você, para coisas maiores. A casa, você está pronto. A carreira perfeita, bom. Prepare-se para grandes mudanças. As coisas estão ficando emocionantes. Digite 777 se você está pronto. Deus, me ajude a perceber todo o meu potencial. Amém. Se você concorda, digite 1 hora e 8 minutos 272. Se você acredita que cada um está enfrentando suas próprias batalhas, digite 444. Por favor, encoraje uns aos outros. Seus próximos quatro meses. A vida é curta demais para derrubar os outros. Deus sabe há quanto tempo você esperou sobre os céus. Seu anjo está com você agora. Oportunidades que poderiam mudar, em nome de Jesus. Em qualquer lugar onde seus documentos ou nome apareçam para visto de emprego ou negócios, aleluia. Desta vez é Deus quem diz que está feliz com como você lidou com as coisas esta semana. Amém, se você acredita. Isaías diz ousadamente que fui encontrado por aqueles que não me procuraram, me revelei aqueles que não me pediram. Romanos 10 verso 20 Tudo dirá esta oração, e de repente, meu Pai, em nome de Jesus. Está escrito bênçãos. Nunca declare uma coisa e acontecerá para mim. Portanto, eu declaro o mês de março derramar prosperidade sobre mim, em nome de Jesus. Não importa quão pequena a reunião possa ser, as pessoas confiam nelas para celebrar comigo. Neste mês, João 15 verso 1 Deus sou a videira verdadeira e meu Pai é o jardineiro. João 14 verso 2 E a casa de meu Pai tem muitos quartos. Se não fosse assim, eu teria dito a você que estou indo lá para preparar um lugar para você. Maria Madalena foi aos discípulos com a notícia, de ouvir o Senhor, e ela lhes disse que ele havia dito essas coisas a ela. João 20 verso 18 Consequentemente, a fé vem ouvindo a mensagem, e a mensagem é ouvida pela palavra sobre Cristo, Romanos 10 verso 17 Se você orar sobre cada decisão que está prestes a tomar, Deus não vai te desviar. Aprenda a orar com seu cônjuge e veja seus relacionamentos crescerem com amor e muita alegria. Deus diz que às vezes suas lutas nem sequer são sobre você, mas sobre mim. Elas se tratam de mostrar ao mundo o poder que tenho de tornar o impossível possível, de fazer um caminho quando não parece possível. Eu amo você, Marcos 10 verso 27 Para os homens é impossível, mas não com Deus, pois com Deus todas as coisas são possíveis. Eu oro por você em nome de Jesus. Todas as coisas são possíveis para você. Deus abrirá um caminho onde parece não haver caminho. Sua vitória é certa em nome de Jesus. Deus diz que as próximas portas que se abrem vão te colocar em uma posição onde você nunca terá que pedir emprestado, implorar ou lutar por qualquer coisa. Digite um sim se você acredita. João 15 verso 9 Como o Pai me amou, também eu te amei. Permanece em meu amor. Atos 10 verso 4 Quando você se lembra de onde Deus te trouxe, você vai parar de duvidar de onde Deus pode te levar. Se você sabe em seu coração e acredita em sua alma que Deus te carregou através de outro dia e te verá através de amanhã, agradeça a Deus. Amém. Deus, me deixe ser mais positivo. Comente amém se você acredita. Salve esses lembretes para quando você precisar deles. Através disso todos saberão que você é meu discípulo. Se você ama um ao outro todos os dias, faça algo que exige fé. Pelo que pregamos não é a nós mesmos, mas Jesus Cristo é Senhor e nós como seus servos por causa de Jesus, 2 Coríntios 4 verso 5. Mesmo em um dia ruim, Deus ainda é bom. Digite amém. Ele ora a Deus e encontra favor com Ele. Ele vê o rosto de Deus e grita de alegria. Ele é restaurado por Deus ao seu estado justo, Jó 33 verso 26. Deus sabia o que estava fazendo desde o início. Não deixe o barulho deste mundo distraí-lo da voz de Deus. Senhor, ensina-me o que eu não posso ver. Não copie o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe Deus te transformar em uma nova pessoa, mudando a maneira como você pensa. A fé é quando você louva a Deus na tempestade, confia nele no vale e o segue na escuridão. Quando estou com medo, coloco minha confiança em você, Salmo 56 verso 3. Quando Cristo é tudo o que você tem, você perceberá que Cristo é tudo o que você precisa. Não deixe seus corações se perturbarem. Você crê em Deus, acredite também em mim, João 14 verso 1. Através disso todos saberão que você é meu discípulo se vocês se amarem mutuamente, João 13 verso 35. Marcos 9 verso 23, Jesus disse a ele, se você puder acreditar, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Você acredita que Deus pode curar você, prosperar você, fazer você ficar rico, responder a todas as suas orações? Se você realmente acredita que Deus pode, portanto, posso Deus dos céus abençoá-lo abundantemente e surpreendê-lo em nome de Jesus. Repita após mim, obrigado Deus por tudo, obrigado pela vida, saúde, força e bênçãos que estão vindo no meu caminho. Amém. O céu é meu destino, a Bíblia é minha direção, Deus é minha inspiração. Quando você se sente afogando na vida, não se preocupe, o salva-vidas anda sobre a água. Comente amém se você acredita. Salve esses lembretes para quando você precisar deles. Se você sabe em seu coração e acredita em sua alma que Deus te carregou através de outro dia e vai te ver através de amanhã, vamos agradecer a Deus. Amém. Paz eu deixo com você, minha paz eu dou a você, não como o mundo dá, eu te dou. Não deixe seu coração ficar perturbado nem tenha medo, João 14 verso 27. Deus diz que você prosperará, você sorrirá novamente, sua tempestade acabou. Amém. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, darão muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada, João 15 verso 5. Parabéns, Deus está respondendo suas orações. Afirme com um sim. Salmo 20 verso 1, um que o Senhor te responda quando vocês tiverem apuros. Que o Deus de Jacó te proteja em nome de Jesus. Eu ouro por você pela misericórdia de Deus. Sempre que você precisar de ajuda, Deus responderá rapidamente em nome de Jesus. Diga esta oração de meu Pai, em nome de Jesus, eu ouro por toda a minha família. Eu os cubro com o sangue de Jesus. Qualquer plano do diabo contra eles, eu cancelo em nome de Jesus. Eu declaro que eles são abençoados em nome de Jesus. Seus dias de escassez acabaram. Deus diz que este mundo está cheio de tristeza, dor e mágoa, mas também está cheio de alegria, maravilhas e beleza. Vire a maior parte de sua atenção para a bondade que este mundo tem a oferecer e use a dor deste mundo a seu favor. Senhor, permita que isso o ajude a crescer. Eu amo você. Isaías 40 verso 29 Dele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Mesmo em um dia ruim, Deus ainda é bom. João 15 verso 2 Dele corta todo ramo em mim que não dá fruto, enquanto todo ramo que dá fruto ele poda para que dê ainda mais fruto. Grande é nosso Senhor e poderoso em força. Salmo 147 verso 5 Deus diz, regozige-se, eu estou com você, eu te amo. Os planos sempre serão mais bonitos do que as decepções. Seja paciente e agradeça a Deus, já que Deus escolheu você para ser o povo santo que Ele ama, você deve se vestir com corações compassivos, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3 verso 12 Oração da noite, querido Pai Deus, obrigado por este tempo de descanso. Esta noite Senhor, agradecemos por nos proteger durante todo o dia. Enquanto descansamos em você esta noite, oramos para que você acalme nossas mentes. Não nos deixe preocupar com o amanhã, mas fique na bondade de quem você é agora. Perdoe-nos e ajude-nos a perdoar. Nos guarde e proteja a nós e aos nossos entes queridos esta noite em nome de Jesus. Oramos Amém Quando você acordar, ore Antes de dormir, ore Se você não tem certeza, ore Quando a vida ficar difícil, ore Quando estiver feliz, ore Comente sim se você concorda Quando o Defensor vier, a quem enviarei a você do Pai, o Espírito da Verdade que procede do Pai, Ele testemunhará sobre mim, e vocês também devem testemunhar, pois estiveram comigo desde o começo, João 15 versos 26 a 27 Algo muito bom está a caminho, boas notícias, bons momentos, bons relacionamentos, boa saúde e muitas bênçãos Digite sim para reivindicar isso Não apenas escolha o céu sobre a saúde, escolha o céu sobre a terra Jesus não te salvou apenas para estar no céu com ele, ele morreu para que você possa experimentá-lo e aproveitá-lo enquanto está aqui na terra também Deus é melhor do que qualquer coisa pela qual você poderia viver na terra Alguém está planejando te apoiar financeiramente Você vai sorrir na próxima semana Afirme com um sim Querido Deus, o diabo tem tirado muito de mim, por favor restaure o que foi tirado ou me dê força para seguir em frente Estou cansado de me sentir para baixo por causa das coisas que não tenho mais Eu te amo, Deus, me ajude Segundo Reis 20 verso 5 Vou ouvir tuas orações e vi tuas lágrimas, eu te curarei Saiba que o Senhor separou o seu servo fiel para si mesmo O Senhor ouve quando eu chamo por ele, Salmo 4 verso 3 Se você não está envergonhado do Evangelho de Jesus Cristo, quero que você compartilhe este vídeo Deus diz que você precisa parar de se menosprezar cada vez que falhar Sua identidade não deve ser baseada apenas no sucesso, mas deve ser baseada em mim Você é maior do que seus fracassos e sucessos Mantenha a cabeça erguida Eu te amo Você não está lendo isso por acidente, está é a sua confirmação Tudo vai ficar bem Deus está abrindo um caminho para você agora Comente amém se você recebe esta declaração Você receberá 80 mil dólares do nada Não ignore este sinal Salve, compartilhe e digite o dinheiro 1111 Não arrisque pular Você vai celebrar algo muito especial em breve O seu verdadeiro parceiro de alma entrará em sua vida Digite um sim para afirmar Deus está dizendo a você hoje, há centenas de bênçãos que dei em sua vida como prova para mostrar a você que tenho a melhor bênção para você Se pude dar essas bênçãos, você acha que não sou capaz de te dar a bênção certa no momento certo Portanto, em vez de se preocupar com sua vida ou futuro, acredite em mim Eu sei o que você precisa e qual é a melhor bênção que você precisa no momento certo Vou te dar Então, não peque Medite na minha palavra, ore sobre tudo e confie em mim Comente o amém ou se você concorda Deus diz que não posso viver sem você, não posso continuar sem você Você tem sido tão bom para mim Hoje eu quero te pedir força Este mês tem sido difícil Tenho fé de que você me restaurará Eu te amo Digite-me amém Tiago 4 verso 8 Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós Deus diz que eu te perdoo Sei que você se estressa muito e às vezes acredita que nunca vou te perdoar Eu te perdoo Eu te amo Descanse Digite-me sim se você acredita Salmo 4 verso 3 Em que Deus perdoe seus pecados Faça o melhor do seu amanhã Onde há dúvida Que você tenha fé Deus te abençoe Amém Parabéns Sua seca acabou Você será banhado por bênçãos Você será banhado por bênçãos, cura, mudanças positivas, amor, novas oportunidades e favor Suas orações mais benéficas foram respondidas e manifestadas Digite o sim para afirmar isso Não apenas escolha o céu sobre a saúde Escolha o céu sobre a terra Jesus não te salvou apenas para estar no céu com Ele Ele morreu para que você possa experimentá-lo e aproveitá-lo enquanto está aqui na terra também Alguém está planejando te apoiar financeiramente Você vai sorrir na próxima semana Afirme com um o sim Senhor, permita-me ouvir claramente sua voz hoje Fale comigo e me ajude a entender a tarefa que você tem para mim Caminhe comigo e mantenha sua mão amorosa em meu ombro Amém Seja forte e corajoso, todos vocês que esperam pelo Senhor Salmo 31 verso 24 Ore por isso, ore sobre isso, ore através disso Que sua semana esteja cheia de energia positiva Nenhuma arma formada contra suas finanças prosperará Portas estão se abrindo O peso não foi punição, foi preparação Digite um sim para reivindicar isso Posso fazer tudo por meio de Cristo, que me dá forças Filipenses 4 verso 13 E sem fé é impossível agradar a Deus Porque aqueles que vêm a Ele devem crer que Ele existe E que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade Hebreus 11 verso 6 Parabéns Seu tempo de seca acabou Você será banhado com bênçãos, mudanças positivas, amor, novas oportunidades e favor Suas orações mais benéficas foram respondidas e manifestadas Digite um sim para afirmar isso Não apenas escolha o céu sobre a saúde Escolha o céu sobre a terra Jesus não te salvou apenas para estar no céu com Ele Ele morreu para que você possa experimentá-lo e aproveitá-lo enquanto está aqui na terra também Alguém está planejando te apoiar financeiramente? Você vai sorrir na próxima semana Afirme com um o sim Querido Deus, o diabo tem tirado muito de mim Por favor, restaure o que foi tirado ou me dê força para seguir em frente Estou cansado de me sentir para baixo por causa das coisas que não tenho mais Eu te amo Deus, me ajude Segundo Reis 20 verso 5 Vou ouvir tuas orações e vi tuas lágrimas Eu te curarei Saiba que o Senhor separou o seu servo fiel para si mesmo O Senhor ouve quando eu chamo por ele Salmo 4 verso 3 Se você não está envergonhado do Evangelho de Jesus Cristo, quero que você compartilhe este vídeo Deus diz que você precisa parar de se menosprezar cada vez que falhar Sua identidade não deve ser baseada apenas no sucesso, mas deve ser baseada em mim Você é maior do que seus fracassos e sucessos Mantenha a cabeça erguida Eu te amo Você não está lendo isso por acidente Esta é a sua confirmação Tudo vai ficar bem Deus está abrindo um caminho para você agora Comente-me a mim se você recebe esta declaração Você receberá 80 mil dólares do nada Não ignore este sinal Salve, compartilhe e digite um dinheiro 1111 Não arrisque pular Você vai celebrar algo muito especial em breve Seu verdadeiro parceiro de alma entrará em sua vida Digite um sim para afirmar Deus está dizendo a você hoje que há centenas de bênçãos que dei em sua vida como prova para mostrar a você que tenho a melhor bênção para você Se pude dar essas bênçãos, você acha que não sou capaz de te dar a bênção certa no momento certo Portanto, em vez de se preocupar com sua vida ou futuro Acredite em mim Eu sei o que você precisa e qual é a melhor bênção que você precisa no momento certo Vou te dar Então não peque Medite na minha palavra Ore sobre tudo e confie em mim Comente o amém ou se você concorda Deus diz que não posso viver sem você Não posso continuar sem você Você tem sido tão bom para mim Hoje eu quero te pedir força Este mês tem sido difícil Tenho fé de que você me restaurará Eu te amo Digite um amém Tiago 4 verso 8 Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós Deus diz que eu te perdoo Sei que você se estressa muito e às vezes acredita que nunca vou te perdoar Eu te perdoo Eu te amo Descanse Digite um sim se você acredita Salmo 4 verso 3 Em que Deus perdoe seus pecados Faça o melhor do seu amanhã Onde há dúvida Que você tenha fé Deus te abençoe Amém Parabéns Sua seca acabou Você será banhado por bênçãos Cura Mudanças positivas Amor Novas oportunidades e favor Suas orações mais benéficas foram respondidas e manifestadas Digite o sim ou para afirmar isso Não apenas escolha o céu sobre a saúde Escolha o céu sobre a terra Jesus não te salvou apenas para estar no céu com ele Ele morreu para que você possa experimentá-lo e aproveitá-lo enquanto está aqui na terra também Deus é melhor do que qualquer coisa pela qual você poderia viver na terra Alguém está planejando te apoiar financeiramente Você vai sorrir na próxima semana Afirme com um ou sim Senhor, permita-me ouvir claramente sua voz hoje Fale comigo e me ajude a entender a tarefa que você tem para mim Caminhe comigo e mantenha sua mão amorosa em meu ombro Amém Seja forte e corajoso Todos vocês que esperam pelo Senhor Salmo 31 verso 24 Ore por isso, ore sobre isso, ore através disso Que sua semana esteja cheia de energia positiva Nenhuma arma formada contra suas finanças prosperará Portas estão se abrindo O peso não foi punição, foi preparação Digite o sim ou para reivindicar isso Posso fazer tudo por meio de Cristo Que me dá forças Filipenses 4 verso 13 E sem fé, é impossível agradar a Deus Porque aqueles que vêm a Ele devem crer que Ele existe E que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade Hebreus 11 verso 6 Parabéns novamente Seu tempo de seca acabou Você será banhado com bênçãos, mudanças positivas, amor, novas oportunidades e favor Digite o sim ou para afirmar isso Não apenas escolha o céu sobre a saúde, escolha o céu sobre a terra Jesus não te salvou apenas para estar no céu com Ele Ele morreu para que você possa experimentá-lo e aproveitá-lo enquanto está aqui na terra também Alguém está planejando te apoiar financeiramente Você vai sorrir na próxima semana Afirme com um ou sim Querido Deus, o diabo tem tirado muito de mim Por favor, restaure o que foi tirado ou me dê força para seguir em frente Estou cansado de me sentir para baixo por causa das coisas que não tenho mais Eu te amo, Deus Me ajude, segundo Reis 20 verso 5 Ouvi tuas orações e vi tuas lágrimas Eu te curarei Saiba que o Senhor separou o seu servo fiel para si mesmo O Senhor ouve quando eu chamo por ele, Salmo 4 verso 3 Se você não está envergonhado do Evangelho de Jesus Cristo, quero que você compartilhe este vídeo Deus diz que você precisa parar de se menosprezar cada vez que falhar Sua identidade não deve ser baseada apenas no sucesso, mas deve ser baseada em mim Você é maior do que seus fracassos e sucessos Mantenha a cabeça erguida Eu te amo Você não está lendo isso por acidente Esta é a sua confirmação Tudo vai ficar bem Deus está abrindo um caminho para você agora Comente o amém ou se você recebe esta declaração Você receberá 80 mil dólares do nada Não ignore este sinal Salve, compartilhe e digite o dinheiro 1111 Não arrisque pular Você vai celebrar algo muito especial em breve O seu verdadeiro parceiro de alma entrará em sua vida Digite um ossinho para afirmar Deus está dizendo a você hoje que há centenas de bênçãos que dei em sua vida como prova para mostrar a você que tenho a melhor bênção para você Se pude dar essas bênçãos, você acha que não sou capaz de te dar a bênção certa no momento certo Então, em vez de se preocupar com sua vida ou futuro Acredite em mim Eu sei o que você precisa e qual é a melhor bênção que você precisa no momento certo Vou te dar Então não peque Medite na minha palavra, ore sobre tudo e confie em mim Comente o amém ou se você concorda Deus diz que não posso viver sem você Não posso continuar sem você Você tem sido tão bom para mim Hoje quero te pedir força Este mês tem sido difícil Tenho fé de que você me restaurará Eu te amo Digite o amém Ó Tiago 4 verso 8 Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós Deus diz que eu te perdoo Sei que você se estressa muito e às vezes acredita que nunca vou te perdoar Eu te perdoo Eu te amo Descanse Digite o sim ou se você acredita Salmo 4 verso 3 Que Deus perdoe seus pecados Faça o melhor do seu amanhã Onde há dúvida Que você tenha fé Deus te abençoe Amém Parabéns mais uma vez Sua seca acabou Você será banhado por bênçãos Cura Mudanças positivas Amor Novas oportunidades e favor Suas orações mais benéficas foram respondidas e manifestadas Digite o sim ou para afirmar isso Não apenas escolha o céu sobre a saúde Escolha o céu sobre a terra Jesus não te salvou apenas para estar no céu com ele Ele morreu para que você possa experimentá-lo e aproveitá-lo enquanto está aqui na terra também Deus é melhor do que qualquer coisa pela qual você poderia viver na terra Alguém está planejando te apoiar financeiramente Você vai sorrir na próxima semana Afirme com um ou sim Senhor, permita-me ouvir claramente sua voz hoje Fale comigo e me ajude a entender a tarefa que você tem para mim Caminhe comigo e mantenha sua mão amorosa em meu ombro Amém Seja forte e corajoso, todos vocês que esperam pelo Senhor Salmo 31 verso 24 Ore por isso, ore sobre isso, ore através disso Que sua semana esteja cheia de energia positiva Nenhuma arma formada contra suas finanças prosperará Portas estão se abrindo O peso não foi punição, foi preparação Digite o sim ou para reivindicar isso Posso fazer tudo por meio de Cristo, que me dá forças Filipenses 4 verso 13 E sem fé, é impossível agradar a Deus Porque aqueles que vêm a ele devem crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com sinceridade Hebreus 11 verso 6 Parabéns Seu tempo de seca acabou Você será banhado com bênçãos, mudanças positivas, amor, novas oportunidades e favor Suas orações mais benéficas foram respondidas e manifestadas Digite o sim ou para afirmar isso Não apenas escolha o céu sobre a saúde, escolha o céu sobre a terra Jesus não te salvou apenas para estar no céu com ele Ele morreu para que você possa experimentá-lo e aproveitá-lo enquanto está aqui na terra também Deus é melhor do que qualquer coisa pela qual você poderia viver na terra Eu te amo, Deus Me ajude Segundo Reis 20 verso 5 Ouvi tuas orações e vi tuas lágrimas Eu te curarei Saiba que o Senhor separou o seu servo fiel para si mesmo O Senhor ouve quando eu chamo por ele Salmo 4 verso 3 Se você não está envergonhado do Evangelho de Jesus Cristo, quero que você compartilhe este vídeo Deus diz que você precisa parar de se menosprezar cada vez que falhar Sua identidade não deve ser baseada apenas no sucesso, mas deve ser baseada em mim Você é maior do que seus fracassos e sucessos Mantenha a cabeça erguida Eu te amo Você não está lendo isso por acidente Esta é a sua confirmação Tudo vai ficar bem Deus está abrindo um caminho para você agora Comente o amém ou se você recebe esta declaração Você receberá 80 mil dólares do nada Não ignore este sinal Salve, compartilhe e digite o dinheiro 1111 Não arrisque pular Você vai celebrar algo muito especial em breve O seu verdadeiro parceiro de alma entrará em sua vida Digite um ossinho para afirmar Deus está dizendo a você hoje Há centenas de bênçãos que dei em sua vida como prova para mostrar a você que tenho a melhor bênção para você Se pude dar essas bênçãos, você acha que não sou capaz de te dar a bênção certa no momento certo Então, em vez de se preocupar com sua vida ou futuro, acredite em mim Eu sei o que você precisa e qual é a melhor bênção que você precisa no momento certo Vou te dar Então não peque, medite na minha palavra, ore sobre tudo e confie em mim Comente o amém ou se você concorda Deus diz que não posso viver sem você Não posso continuar sem você Você tem sido tão bom para mim Hoje quero te pedir força Este mês tem sido difícil Tenho fé de que você me restaurará Eu te amo Digite o amém Tiago 4 verso 8 Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós Deus diz que eu te perdoo Sei que você se estressa muito e às vezes acredita que nunca vou te perdoar Eu te perdoo Eu te amo Descanse Digite o sim ou se você acredita Salmo 4 verso 3 Que Deus perdoe seus pecados Faça o melhor do seu amanhã Onde há dúvida Que você tenha fé Deus te abençoe Amém Parabéns Sua seca acabou Você será banhado por bênçãos, cura, mudanças positivas, amor, novas oportunidades e favor Suas orações mais benéficas foram respondidas e manifestadas Digite o sim ou para afirmar isso Não apenas escolha o céu sobre a saúde, escolha o céu sobre a terra Jesus não te salvou apenas para estar no céu com Ele Ele morreu para que você possa experimentá-lo e aproveitá-lo enquanto está aqui na terra também Deus é melhor do que qualquer coisa pela qual você poderia viver na terra Afirme com um ou sim